Atenção, eleitor que não votou nas eleições municipais do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as punições para quem não justificou o voto. Assunto para o repórter Lucas Santana, que volta para falar com a gente sobre isso. Lucas, qual foi o motivo para essa mudança na resolução? Justamente esse momento que nós estamos vivendo, Guilherme, a pandemia de Covid-19. Por isso, por conta dessa pandemia, alguns por insegurança, por medo, acabaram não indo às urnas no primeiro turno e também nas cidades onde tiveram o segundo turno. E aí, por isso, foram feitas essas sanções que não vão mais ter punições para quem não justificou o voto. Lembrando que o prazo seria dia 14 de janeiro para quem votou no primeiro turno e dia 23 de janeiro, 28 de janeiro, para quem votou no segundo turno. Agora, a série de sanções aí, a gente sabe que quem não votasse tinha problema com concurso público, tomar posse de algum outro tipo de função, alguns empregos poderiam não contratar. Agora, a sanção não diz o prazo em que isso vai estar em vigor. Até porque, depois, para comprovar a ausência da justificativa do voto, o eleitor teria que levar um documento comprobatório. Por que ele faltou? Ah, foi motivo de saúde ou um atestado médico? Isso faria com que as pessoas fossem às ruas, até esses lugares, procurar a prova, digamos assim, do motivo dela não ter faltado. Então, por isso, foi cancelada as justificativas, as punições para quem não exerceu o voto. Enquanto isso, é importante que o eleitor fique atento, porque o voto é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. Aqui no Brasil é obrigatório. Então, é um direito, mas é um dever do cidadão votar. Então, por conta da pandemia, foram feitas aí essas sanções. Não vai ter punição por enquanto, mas isso não é motivo para que o eleitor deixe de votar. E depois que passar esse prazo, período de pandemia, devem surgir novas datas para apresentar as justificativas. Viu, Guilherme? É importante dizer, reforçar que nós tivemos aí um ano eleitoral com recorde de abstenção no voto, que foi o ano passado, mas com certeza isso continua melhorando cada vez mais. Obrigado pelas informações. Legenda Adriana Zanotto